E aí, Lucão, como é que tá sendo jogar de pivô? Horroroso! Horroroso! Eu sei jogar de pivô, tô acostumado a jogar de pivô, mano. Não é problema com quem vai ser, eu acho que ele é mal acostumado, vai ser pra muito rápido. O pivô corre com duas âncoras no pé. Nossa, mas jogar de defender no hack é massa demais. Nossa, mas é aquilo lá que é rápido, mó bom, velho. Pra você ter ideia, eu tô jogando, eu tenho 3G com o jacoene, mano. Nossa, que caralho! Médio é 95, 95, 95, 95. Médio é 95, mano, caralho. O mais alto do nosso time é de 94, na medida de cena é 95. Só pra ter uma ideia. É o game! É o jogo de apertoço, né? Uma estrelinha, estrelinha, quem que... Não! 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 Uma estrelinha aí. Deve ser 2K League. É especial, velho. Esse cara é por último, mano. É famoso. Ah, eu vou marcar outro problema. O meu ganhou King of the Kurt, velho. Fodeu! Não, não. Eu quero saber quem é. Eu vou marcar um famoso, velho. Não é 2K League? Não, 2K League. Não, 2K League tem um... É estrela da 2K League. A estrela é, tipo, é famosa. É famosa. Por exemplo, teve uma estrela uma vez que a gente foi pesquisar quem que era, um jogador americano. O que a gente viu no parque. Então, tipo, depende. Mano, o cara é jogador da NFL. De Anthony Thomas. Aí, ó. É... 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 É ele, não é? É, De Anthony Thomas. É o nome do Balu. É... 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 Mentira, não faz sim, tudo fofinho, só... Qual o nome dele? Leandro Thomas Não, não, é que tipo? Não, não, é que tipo? That Blackmoba13 Inclusive no twitter dele é isso, eu vou marcar ele no twitter e vou postar pra ganhar likes É que tipo? Ele é do Kansas City Chiefs O time dele todo roubado, só que ele quer jogar É Não tem porra nenhuma nos postos dele Não tem porra nenhuma nos postos dele Eu também Se concentra, se concentra Tá Boa pizza Vou mandar um site aí, That Black Moba Ah, como eu não dei esse toco, mano? Ai merda Calma, Prick Calma Puta que pariu Pra que que fui falar que o cara é famoso, de mil tempo capito É NFL, mano, é tipo, foda-se É que eu já tinha tocado É que demorou muito pra tocar É que demorou muito pra tocar É que demorou muito pra tocar O maluco joga no Kansas Tipo, WTF, tá ligado? Nem é o esporte dele, por calma É? Vim tá jogando medem Tá nesse aí Ô mano, tem que falar em medem É aquele maluco lá do Miami Caralho Vai dentro de carro, né? Caralho, tristaço Tu viu, já tá vendo isso daí? Hum, melhor resposta Pô, tava concentrado pra fazer off-ball aqui, mano Já errei Desculpa Mas é a cara do Jota, velho Caralho, tristaço Eu tava vendo pra onde o Hipple até que tu tava indo Tipo, só posta, tá ligado? Que não, jogador Calma aí Mas eu vi sim, Chris Essa parada Ele é muito famoso, esse cara Caralho Caralho Esquece o maluco, mané Caralho 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 Perdeu o braço Mas sei lá, ué Ele é do Defensive Tackle Defensive Tackle do Miami Então ele é famoso, não Defensive Tackle é o superado do time Boa defesa Tá ganhando, Luca? Carregado! Carregado! O Ticket ajudou muito Só queria ser famoso O Ronny te boostou todo Nossa, que jogador Ele deve ter boost infinito, certeza Não, como não O Ronny te boostou todo Ah, essa é o jogo aqui, hein Caralho Caralho Nossa Tá funilando muito a marcação, mano Tinha 3 agora dos cara Caralho Toca, moleque A live é desse maluco, e eu to marcando o Nehal da fama, certeza Eita É Nossa Por que não caiu essa bola? Por que não caiu essa bola? Eita Foi meu Eu sei, todo mundo caiu Não tinha ninguém perto não Como não? Não cortou o bloc Que isso Não tinha ninguém perto Sério não Boa Como você pode ter essa bandeja aqui? Ele errou, Prick Próximo jogado, rapaz Caralho, acorda Ah, não roubei Marquei, marquei Eita Boa Tô com o perfil do cara aberto aqui até agora Caralho Caralho Achei que ia devolver a bola Vou pagar os arremessos pra seguir pro Tec Vou tentar dar uma dobrada Desses caras que estão filtrando Esse carro não tem muito arremessador, né? Você tem um, né? Continua com o Alegre É verdade É verdade É verdade Chuta Hein? Aaaaaaah Tinha um testado Ficou amarelo Filtrou Tô bom Que velho Que velho Chegou? Voltou Tô ok Meu Deus São sempre deles Tocou muito lento Greenlight Boa Temos aqui Temos aqui um duelo de famosos, né? É verdade Subcelebridade Subcelebridade Que é o cara da NFL E o Jota Players Que é a celebridade É verdade É verdade Obrigado aí, meu homem Ah, só aqui pra levantar sua moral Ai, me ajuda Vai lá Vai lá Vai lá Não, não posso falar com esse cara Ele é o único arremessador do time O Camisa 2 Boa, Prick Se a gente ganhar Eu vou mandar Chama o Patrick Mahomes pra te carregar Aqui não tem o Patrick Mahomes, né, filho? Não sei como que eles não marcam por zona Tô realmente chocado Ó o 2, ó o 2 Ficou no 2 Ó o Reprotect, ó o Reprotect Eu vou lá, né? Só maluco gigantesco Greenlight Essa marcaçãozinha com lira dele É lá Nossa, é tudo 95, velho Só marca o 2, marca o 2 O 2 é um arremessador Não, relax O 2 tá aqui Relax, relax Tô pegando Tô pegando Tô pegando Tô pegando Tô pegando Tô pegando a cobertura pra teu tamanho O J do tamanho de choque Boa, Prick Que garraça Aí fudeu Aí, ó Aí, ó Aí, ó É o 2 aí Caralho Carregado pelo Rony Carregado pelo Rony Carregado pelo Rony Só porque é famoso, cara Take over, Prick Peace Fui, lá dentro Boa Carregado Sabe o que é famoso? Jotinha Ah, era pra ter caído Prick zicou Prick zicou Prick zicou Acabou assim O release foi bom Horroroso 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 Mas não vou Tá perto dos caras ainda Não vou Não, não, não Monta aí Não, não Monta aí Não, não Monta aí Corne Ó, Prick Melhoroso Que homem que é o brick É o meu dimer Isso sim Olha o brick Olha minha dimer Aqui Toma na cara Amigo de famoso Pagar, vou pagar pro ImproTec Agora ele vai cair, quer ver? O cara ele tá no Hall of Fame Caramba, ele falta socorro Calma, eu tô tentando fazer a jogada Mano, pra todo lado que tu tá indo, tava indo também, tá ligado? Boa Vem a Black Mamba Sempre que a gente ia pro mesmo lado, Jota A gente pensava, vou trocar, a gente continuava indo junto Vai dar certo, vai dar certo Ninguém ficou Não, vai dar certo, eu confio Caramba, você quer vir em mim, ele tava armoçando Nossa Ele vai chutar, vai fazer aquela bandeja, tá ligado? Aquela de longe Não Eu só ri o cara, velho Maravilhoso Não, que bom, você se divertiu Só uma perda não priga, eu realmente fiquei feliz que você se divertiu Tá bom, valeu Caralho, o ImproTec, o viado Tá dando um novo É mesmo? Eu achei que ele ia chegar Não 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 Era pra girar Mano, eu fiz o ImproTec, você não chutou, viado Tô com medo? Tô com calma Botei a calma 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 O Black Mamba tá nervoso. Olha aí, tá em choque. Caralho, Hipoteca tá chato, velho. Só que The Big Dodge, ele fica na screen fudendo. Muito rápido também. Sobe! Ah, mano. Tem que ficar na Hipoteca. Eu não paguei, apertei o quadrado pra roubar a bola na linha de passe. Não tentei ir em cima do cara, não. Hipoteca 95. Fiz ela pra fazer até chover. Ele é um pajé? Aham. Faz um futebol aí pra mim, Prick? Na verdade? Ah, boneco! Faz uma aí, pô! Pra menos uma! A gente não contou mais, velho. Bota um like! Vai passar? Que isso? Ah, valeu! Deu tempo! Deu tempo! Deu tempo! Deu tempo! Deu não! 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 Tava no ar! Deu não! É! Não contou não! Contou não! A gente já perdeu tudo e contou mais, velho! É, mano! Parou de contou até hoje! O que eu tava trocando ideia, tipo, caralho! Tão jogando 2G aqui é totalmente chapado! Fumando em notas de 100 dólares! Fumando em mais ricos! É! E a gente tá tipo, caralho! Vamos ganhar do famoso! Nossa! Olha esse par... Meu Deus! Ah! Ah, mano! Foi tão lindo essa delícia! Refugou! Refugou! Não, refuguei não! Amarelo! Corner! Boa! Caralho! Filha da puta! Volta aqui! Ela passou! Solve a quadra! Como é que ele não saiu, mano? Desceu da pauta! Ah, mano! Pode pular! Com a língua roda! Todos os amigos dele! Hahaha! Boa bola! Caralho! Soltou todo mundo ali! Deve ter errado o release! Caralho! 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 Sai daí! Boa! 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 Bela bola! Bela bola! Ah, ele passou. Bela, peguei. Não consegui fazer nada, não consegui fazer nada. Errou, errou, errou. Ele errou. Olha o Reprotect, não dá pra mim não. Que isso? Tá segurando bem. Eita! Sal, sim. Por aqui. Boa. Ah, achei que tu ia continuar. Ah, chegou. Ai, meu Deus do céu. O cara não tava ali. Ficou muito terror, tá ligado? Mano, a... O Reprotect se mexendo, tipo, ele não faz o mesmo que todo mundo faz, tá ligado? Que demora a voltar quando muda de direção. Não, não demora, até o Reprotect não precisa. Muito chato, mano. Olha o Proto, hein, Nick? Nossa! Piquei o cara. Ah, passou, mano. Ah, nossa. Tive que sair, velho. Muito atlético, muito rápido. Eita! Olha ele! Olha ele, Prick. Ah! Entrei. Entrei, velho. Sobe, Prick. Beijão, garoto! Arcos bossa Pô, pulou os três no playmake, mano? Ele tá subindo todas Não, ele não tá subindo Ele tá tocando todas Pelo contrário Boa Lavas Ah, mano, o futebol não tá caindo, velho Ai, foda Ajuda Tá no poder de estado Quem, meu? Ah, que isso? O cara tem privilégio A gente pode ficar lá dentro do garfão Essa estrelinha aí Porque você pode ficar mais de três segundos aí embaixo Nossa! A estrelinha ali é pra quem pode ficar lá embaixo O garfão é um minuto É por isso a estrelinha Agora eu entendi Quem tem estrelinha pode ficar lá embaixo É isso Ai, caralho Foda É de mim Primeira vez que eu vi pro ataque que tu me gostou Então vem Vai, caiu Caiu Foda Eu vou lá Vai, tira esses pontinhos aí Cadê o joga? Ai, não, sai daqui por favor, sai daqui Calma, 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 calma Era ele aí, era ele aí Era ele aí Essa jogada tá ficando manjada, toma cuidado com esses cruza-cruza que vocês estão indo na hora. Esses cruza-cruza aí. Uma hora é só pegar, tá manjado. Ah, mas foi tudo bem antes. A quarta falta. Beleza. Vou te ajudar. Ah, pediu termalte, minha safada. Não tem asilo pra jogar a flanela na quadra? Não tem a flanela amarela? Vai sempre ficar sem saber o que que faz, hein. Caralho, olha. Ele vai tocar, ele tá sempre tocando. Vai tocar de boa, o Prick tá no cara dele. Ele tá sempre tocando, Viado. Amarelo. Quem que vai escrever pra isso? Bela, caiu. Ah, 10 mil de Fukutti, mano. Essa partida não cai mais não. Peguei a vário! Pelo amor. Segura, vai lá o Prick, vai lá o Prick. É o Prick. É o Prick. É o Prick. Pelo amor. É o Prick. É o Prick. Que pena, sem bandeira. Tem sim, tem sim. Tem o Prick. Vai tocar, vai tocar. Tem, tem. Tem, tem, tem. Ah, lá. A bola de Deus o último vira. Vamos apagar, mano. Todo mundo chuta. Todo mundo chuta, mano. Todo mundo chuta nesse jogo. Tem essa. Mas que pisse. Vambora pra cair. Fiquei preso. Vermelho. Dá uma marcação, dá uma marcação. Ah, ele pegou. Carregado! Coalinho do Rony, né? Coalinho do Rony. Famosinho, viado. Só porque tem a estrelinha. Vou fazer o que quiser dentro da quadra. Viado! Pulou, mas aí não... Ele vai tocar, ele vai tocar. Ah, fiquei nesse win. Errou, né? Errou, né? Mute. Boa. Boa, garoto. Ninguém para não. Ah, pediu tempo, né? Pote grande. Pediu tempo aí, né? Pote grande. Pote grande. Você ajudou o Rony, eu não consigo. Você ajudou o Rony, eu não consigo jogar. Deparece, hein? Deparece que eu não sabia. Ninguém sabia que ia fazer isso. Cala, cala. Eu não vou atravessar, pisse. Só maluco cabuloso. Nossa, manda a bola no meio. Não pode atravessar a bola não, mané. Não pode atravessar a bola não, gente. Só maluco cabuloso. Só maluco do estado. Janta aí, Lucão, janta aí. Boa, enjoando. Péssima hora, pra dar a leque, péssima hora. Na hora do release. Nossa, os dois vão. Vai. Vou dar a leque na hora de chutar. Pede a bola aí, cidadão. Vai atacar, vai atacar. A gente ainda sabe. Sai daí, Blackmore, mano. Viado. Aí, ó. Aqui é Baltimore Raven, sapá. O playmaker não deseja dessa jogada, velho. O arremessador ficou cheirinho. Ele vai tocar. Sai, Blackmore. Balda online. Balda online. Caralho, já tô aqui, mano. Quase. Caralho. Ativaram com o Kurt Press. Meu Deus. Ele não fica, velho. Não adianta que ele não fica. É, ele não tá ficando. Corre. Tope que dois tá salvando ele. Agora sim, agora sim. Agora sim. Agora fica na escurinha, viado. Tope que dois tá salvando ele, velho. Tá, tá. Levando ele pra terra prometida. Ele não fica. Não adianta nenhum off-ball. Ele não fica. Aqui não. Segurou o arremessador. Isso, Bella. Chegou bem. Tô nele, tô nele. Uh, tá piscando. Cheguei. Boa defesa. Respeta o Jota, please. Que defesa desse time, velho. Tô no corner. Que p**la. Também tomou, também tomou. Naientificou! Tomei tomou. O cara é nada choquador. Ele deixou seu rindo. white chaveso. Ele, o espaço que recebeu. É só subir. Tomei trocau. Eu apertei os dedos quadrados que fez isso, velho. Era só voltar para o clube. Não vai tocar, não vai tocar. É só segurar quadrado. Cheguei, chega ai. Era só segurar quadrado, cara! Nossa, que jogo, velho. Imagina os caras chocadão rindo disso, mano. Caralho, Paco, eu nem mexi nada na lógica, mas se eu segurar R2 quadrado vai fazer um fadeaway, né? Que jogo que eles fez, jogamos demais. Porque R2 quadrado faz um fadeaway, né? Vou postar o print e marcar o camarada aqui. Isso aqui vai virar vídeo, até se fosse derrota. É... Enfrentamos o menino... Boa, irmão. Que jogo, Toro, que jogo, mano. Caralho. Caralho, mano. Isso aqui vai pro canal com certeza. Chora, abrace as putas de Las Vegas. É Dead Black Moman, né? Não, não. Descubra. Se for afogar mágoas no Sisa Palace, vai ser Desumilt. Se o quê? Afogar as mágoas no Sisa Palace. Desumilt? Porra. Se não comprar um quilo de cocaína e pagar 30 putas, nem comemora. Que jogo, mano. Jogamos demais, mano. Caralho. Que vitória. Vou marcar o feio aqui. Sai pra... Sai pra... Olha como ele saiu aí. 10 pontos, 14 rebotes. 5 de 10. Tá bom. Perdeu, tadinho. Tadinho!